Bom alunos, para a aula de hoje de português, nós iremos corrigir essa atividade aqui da página 19 e eu vou explicar a página 20, que também é uma atividade juntamente com a explicação da página 20, eu vou explicar a página 21 que trata sobre a produção de textos aonde nós vamos fazer para a próxima aula de português, que é lá na quinta-feira a primeira questão, a segunda questão, até aqui, a terceira questão então até aqui é onde nós iremos tratar da aula de português de hoje, vejam bem aqui é essa aula aqui que está acontecendo, olha aqui, de português na segunda-feira então eu vou corrigir a atividade e dar direcionamento para a correção de outra atividade que nós vamos corrigir bem aqui, olha na quinta-feira, quando nós teremos novamente aula de português, ok? então tudo o que vai acontecer hoje, as explicações para a atividade o prazo para vocês resolverem é até aqui, quinta-feira já que a partir de quinta-feira deixa eu voltar lá para a aula a partir de quinta-feira nós vamos abordar essa escrita aqui, olha a partir da quarta questão que ela fala sobre um registro de uma autobiografia aqui, a autobiografia e quando for lá na quinta-feira que nós formos corrigir a atividade da página 20, 21 e até a terceira questão da página 22 aí eu vou dar os direcionamentos porque nós vamos começar a construir a nossa autobiografia cada aluno vai produzir a sua inclusive eu vou produzir e assim que nós formos produzindo eu vou dando algumas orientações no decorrer da aula e no final da produção da nossa autobiografia eu vou transformar em um álbum virtual ok mas primeiramente vamos nos concentrar na correção dessa atividade da página 19 a explicação da página 20 21 até a terceira questão da página 22 vamos lá primeiramente a correção da página 19 então vamos lá então vejam aqui que temos um texto espero que vocês tenham feito eu já vi uma atividade de um aluno que enviou para mim aonde ele fez a parcialmente essa o preenchimento dessa tabela aqui porque como eu acho que ele não assistiu o vídeo os vídeos que eu faço é importante porque é nesses vídeos que eu dou as dicas e devem ser colocado aqui todas as palavras como nós vamos fazer agora aqui veja aqui acentuação das proparoxítonas e das oxítonas leia os textos e observe as palavras destacadas as palavras destacadas que o texto se refere é essa daqui avô avô pássaro o boé tímpano aproximar público infantil música clássica vejam que são nove palavras que vocês devem de acordo com a sua classificação escrever aqui ou em oxítonas ou em paroxítonas vou ler o texto para cada para cada para cada personagem na história existe um instrumento correspondente Pedro instrumento de cordas lobo as trompas o avô é o fagote pássaro flauta pato pato o boé o gato clarinete e os caçadores os tímpanos encomendada a prokofiev pelas autoridades russas com a finalidade de aproximar o público infantil da música clássica Pedro e o lobo é uma obra que encanta crianças e adultos em todo o mundo então agora vamos lá vamos ver aqui avô de acordo com as explicações avô avô é oxítona então avô a gente vai escrever aqui embaixo de oxítonas oxítonas a próxima palavra aqui é pássaro eu vou vou mostrar aqui porque que avô é oxítona veja aqui quando nós separamos em sílabas avô a sílaba tônica é a última e quando a sílaba tônica é a última é oxítona veja aqui pássaro agora pássaro veja aqui a sílaba tônica é que está acentuada última penúltima antepenúltima quando a sílaba tônica é a antepenúltima então a palavra é proparoxítona então pássaro é aqui proparoxítona oxítona agora veja aqui oboé vou separar em sílaba a palavra oboé o bo é a sílaba tônica é que está acentuada é a última então oboé é oxítona oxítona oboé vamos ver agora aqui vimos já o oboé tímpano ó tim pano sílaba tônica antepenúltima então é proparoxítona tímpano tímpano e continuando pra cá agora aproximar aproximar deixa eu baixar mais a nossa tela aqui lembra que eu falei pra vocês que quando uma palavra não tem acento e termina em r o l a sílaba tônica é a última ó a pro si mar sílaba tônica mar a última então ela é oxítona aproximar agora vamos lá com público vou fazer logo o público e o infantil de uma só vez público público sílaba tônica antepenúltima então aqui vai ser proparoxítona e infantil inf fan tio viu lá a palavra não tem acento e terminou com l então a sílaba tônica é a última então público é aqui proparoxítona e infantil é oxítona e agora vou fazer música de uma só vez música e clássica deixa eu baixar aqui música sílaba tônica sílaba tônica é a que está acentuado antepenúltimo então é proparoxítona e clássica clássica também a sílaba tônica é antepenúltima então as duas palavras nós vamos escrever em proparoxítona música clássica e clássica e clássica música clássica aí fica dessa forma assim ó oxítona oxítona avô oboé aproximar e infantil e as proparoxítonas pássaro tímpano público música e clássica e agora dando continuidade ó todas as palavras proparoxítonas tem olha vejo aqui que todas as palavras proparoxítonas oxítonas todas essas palavras proparoxítonas aqui essas 5 palavras todas tem o que? acento é a resposta daqui ó nem todas as palavras oxítonas são nem todas são acentuadas vejo aqui ó das quatro palavras duas são acentuadas e duas não são então qual é a resposta aqui? a primeira aqui nem todas as todas as palavras proparoxítonas tem acento e nem todas as palavras proparoxítonas são acentuadas acertaram? e como última questão dessa página é pra é pra é pra marcar, pra circular é pra destacar todas as sílabas aqui tá dizendo que todas as oxítonas são acentuadas acentuadas como vocês podem ver todas tem acento aqui você vai circular marcar as sílabas tónicas tá? eu vou destacar a sílaba tónica de fubá é a sílababá deixa eu marcar aí embaixo é a sílaba tónica de maracujás é o jás de jacarandás é o dash de purê é o re de acarajé é o jé de jacarés é o res de picolés é o les de mocotó é a sílabató dominó é o nó esquimós é o mós tataravô é o vô armazém é o zém alguém é o guém parabéns é o bens também é o bem porém é o rem metrôs é o trôs reféns é o féns e bebês é o bês é importante entender aqui como nós vimos que todas essas o que citunas elas são acentuadas e vejam só quando a o que citunas é acentuada quando ela termina aqui ó em a veja aqui ó quando ela termina em a em e em o quando ela termina em m e quando essas letras aqui ó o a o e e o o vem seguida de s também ó quando elas vem seguida de s então seguidas ou não de s as letras a e e o quando estão sozinhas ou seguida de s as o que citunas recebe acento e também quando ela termina com m e s vejam aqui ó terminando com m e aqui terminando com s mas veja aqui o s tá seguido da letra o aqui é importante entender essa regra porque é através dela que a gente vai trabalhar com a atividade da página vinte 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 vinte